Beat Série Gold É o DJ Cocão de São Mateus É o Beat Série Gold Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai prestar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Gostoso, vou voltar a curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai prestar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Gostoso, vou voltar a curtir o baile no muro Ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai, trava na força, ela desce, desce É o beat impass Voz em você de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Ela desce, 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 desce Ela desce, vai, trava na coisa Ela desce, 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 desce Ela desce, vai, trava na coisa Ela desce, 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 desce Série gold Desce, 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 desce Ela desce, vai, trava na pista